Oração da Manhã Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Sagrado Coração de Jesus, tem de misericórdia de nós. Ouvinte amigo, sexta-feira, espero que você tenha adorado a Jesus Eucarístico no dia de ontem, os nossos sacerdotes celebrados com alegria, com unção, o dia da Eucaristia. Hoje, sexta-feira, mês do Sagrado Coração de Jesus, nós queremos lembrar o coração do Cristo, chagado de amor por nós. O Sagrado Coração de Jesus é o nosso refúgio. Eu estou preocupado com a situação de muitas pessoas que estão entrando em profunda tristeza, depressão, angústia e sofrimento, em razão do momento que nós vivemos causado por esta peste maldita. Eu creio, prezado ouvinte, que nós precisamos urgentemente de uma vacina espiritual contra essas dores e desvairios existenciais. não deixe que a escuridão deste mundo, as trevas desta peste, alcance o seu coração. Não deixe que os sofrimentos, os padecimentos, as decepções, as mortes, as perdas que nós encontramos pelo caminho, ofusque a nossa esperança. Podemos perder tudo, mas nunca perder a esperança. São João Paulo II gostava muito da logoterapia de Victor Flank, um grande médico, e depois psicólogo, judeu, que perdeu tudo na Segunda Guerra Mundial. Quando foi preso, teve a sua esposa e a filha levada para um lado, e ele sabia que nunca mais iria encontrá-las. E ele fica com o filho no braço, e mais adiante, os seus algozes separam criança de adultos. E ele despede do filho, sabendo que nunca mais iria encontrá-lo. E ele segue pelos campos de concentração, de trabalho forçado, de muito sofrimento. Mas desde o momento que ele foi preso em casa, na hora do café da manhã, com a sua esposa e seu casal de filhos, ele sabia que à frente o aguardava um grande abismo. E ele disse para si mesmo, buscando forças dentro de si mesmo, e disse, irei dar sentido a tudo isso que vai acontecer. Eu irei sobreviver. E foi dando sentido aos sofrimentos, quando tinha que tomar a própria urina, porque não tinha água, quando tinha que comer aquele pó de ossos, de cadáveres misturado com água, para não morrer. Tudo ele deu um sentido. E ele colocou tudo isso num livro, que eu li há mais de 20 anos atrás, e ainda lembro muito bem. Em busca de sentido. É um livro maravilhoso, que conta a história de um homem que soube ressignificar cada passo de sofrimento. Talvez você consiga esse livro. Eu irei fazer o possível de disponibilizá-lo nas mídias do meu Facebook. Esse livro, creio ser muito oportuno para nós neste momento, porque dele, esse grande médico, cria a logoterapia. Tão apreciada pelo nosso saudoso e querido São João Paulo II, que tem feito muito bem através de psicólogos e psicólogas católicos que têm aqui no Brasil aprofundado esta temática, que facilita muito o trabalho de ajudar as pessoas a se reabilitarem interiormente. Muitos sacerdotes têm encontrado sentido no seu ministério quando têm contato com a logoterapia, porque você aplica isso a partir da paixão de Cristo. Você começa a dar sentido a tudo a partir da morte de nosso Senhor na cruz, da sua ressurreição. É claro que o autor, ele é um judeu, ele não trabalha isso, mas nós podemos fazer esse gancho, essa ponte de compreensão para dar sentido a tantas realidades que não têm sentido. Como achar sentido na morte de um pai de muitos filhos pequenos que deixa a esposa grávida e depois ela também contrai a peste chinesa e acaba morrendo também com suas crianças? Como dar sentido a isso? A essas crianças que ficaram sem o papai, sem a mamãe? E por aí vai uma série infinda de casos novelescos e dolorosos que estão assistindo mundo afora. Como dar sentido a isso? Nós cristãos, nós temos o método, nós temos o objeto para dar sentido a tudo isso, a nossa fé. A nossa fé no Cristo que se entregou por nós e vivo está ressuscitado para nos alentar na esperança. Os tempos são difíceis e medonhos, mas com certeza nós podemos dar um sentido a partir deste coração amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo e nele escondermos de todas as dores e sofrimento desta vida e dar um sentido novo à nossa experiência. Não deixe o seu coração se entorpecer pelas perdas, pela falta de sentido. A antífona de entrada da Santa Missa desta sexta-feira nos traz o Salmo 24, versículo 16. O salmista, angustiado, no meio do deserto sofrido da vida, assim reza. Olhai para mim, Senhor, e tem de piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Vede minha miséria e minha dor e perdoai todos os meus pecados. Geralmente, prezado ouvinte, os salmos são orações profundamente existenciais. São orações que brotam de corações muito sofridos, injustiçados, entorpecidos pelo sofrimento, pela angústia, pela falta de sentido. Daí a igreja, como nossa mãe, nos ensinar a salmodia, a recitarmos os salmos na nossa liturgia, no ofício das leituras, nas laudes, na hora média, na hora terceira, e assim por diante, nas completas, nas vésperas e também na liturgia eucarística. Os salmos são esse óleo bem-fazejo de eternidade que nos unta de dentro para fora. E o salmista que enfrenta todas as adversidades, ele sabe de uma coisa. Somente a fé pode levá-lo adiante no deserto. Somente pela fé ele é capaz de levantar das cinzas e encontrar no horizonte um jardim florido. Só a fé. E Deus nos dá a graça do Espírito. Nós celebramos Pentecoste agora recentemente para nos impulsionar nesta força motriz do próprio Deus em nós para a gente dar sentido. E uma das metodologias mais importantes que nós podemos empregar para dar sentido àquilo que não tem sentido é começar a fazer o bem. Até mesmo uma oração de intercessão, uma caridade, uma palavra amiga, um cuidado, um zelo. Nisso nós encontramos o sentido. Neste mundo, amar e sofrer faz parte da nossa existência. Quem é pagão não entende isso. Se escraviza com a sua própria dor e ineficiência. Quem é cristão, praticante, atuante, sabe tirar das dores o mais profundo sentido para a sua vida. Mesmo que você perdeu pai, mãe, irmãos, filhos, mesmo que você perdera tudo como São João Paulo II perdeu. São João Paulo II ficou sozinho, não tinha família, perdeu tudo, guerras, doenças. mas quem é capaz de olhar para além do horizonte vai encontrar o sagrado coração de Jesus. Nele mergulhará toda a sua dor e a sua vida e encontrará o sentido para a sua existência e saberá que a morte não mata mais. Que os desafios deste mundo não são capazes de ceifar aquela vértebra, aquela veia, aquela artéria mais importante da nossa vida que é o ágape, o amor. É amando que nós vamos dar sentido àquilo que parece tão torto, tão triste, tão desastroso e tão sofrido. Vamos orar. Pai de amor, nesta manhã, juntamente com o ouvinte que ora comigo, dentro deste universo de cinzento, de tristeza e dor, eu quero, juntamente com este ouvinte que ora comigo, leigo, religioso, religioso, sacerdote, seja quem for, te pedir, Senhor, esta graça nesta sexta-feira de escondermos dentro do oásis do coração do teu divino filho Jesus, de entrarmos no mistério deste amor, onde, somente neste lugar, que é o coração do teu amado filho, nós possamos receber a força para irmos adiante. Quebra, Senhor, toda a dor que está no nosso coração, no coração de quem nos escuta, tira, Senhor, a nuvem escura de tristeza, de cinzas, de angústias, que está sobre a vida de tantas pessoas. Clareia, Senhor, Pai de bondade, com o sol da justiça que é teu filho, que tem um coração que nos ama, a vida de todos que perderam o sentido. Nós estamos, Senhor, numa guerra e nesta guerra ganha quem tem a espada da fé. E é esta espada, Senhor, da fé que nós queremos alimentar na palavra e nos sacramentos para vivermos no coração da nossa amada igreja a força do sagrado coração do teu filho Jesus. Assim seja. Amém. 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 Pela intercessão da Virgem Dolorosa do seu imaculado coração, eu peço a Deus agora uma benção especial para você que perdeu o sentido da vida por causa desta peste, por causa de tantas outras dificuldades. Que venha ao seu coração nesta manhã a doce paz que somente o coração do Cristo pode nos dar. e que Deus pelo intermédio do imaculado coração de Maria te abençoe e te alivie hoje e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Até amanhã se Deus quiser. as l governments do Espírito Santo dentro e outro